Oi gente, tudo bom? Bom dia! Começando mais um vlog aqui pra vocês Hoje é segunda-feira, esse final de semana foi a Páscoa, a feriadão E eu preciso organizar aqui a casa porque, né, vocês sabem, final de semana já junta bagunça E quando o final de semana é prolongado, junta mais bagunça ainda E também foi meu aniversário na quinta-feira E aí tiveram algumas comemorações Se você me segue lá no Instagram, vocês viram algumas fotos E eu preciso dar um jeito nessa casa, né? A programação número um é dar um jeito aqui na casa porque tá bagunçada, tá sujinha E é isso, eu resolvi mostrar pra vocês o meu dia de hoje Liguei a câmera porque nunca mais gravei vlog, né? Umas, duas semanas mais ou menos E eu já tava com saudade de ficar assim pertinho de vocês Então vamos lá Já vou começar aqui pela roupa Vou colocar uma roupinha aqui pra lavar É sempre a primeira coisa que eu faço Pra começar a organizar as coisas aqui em casa Aproveitando que eu tava na lavanderia Eu já peguei aqui algumas roupas do varal Vou guardar Só são algumas peças Porque na verdade eu fui tirando aos poucos no final de semana À medida que eu ia precisando Eu ia tirando aqui Vou guardar essas roupas E eu acredito que eu já vou lavar o banheiro Confesso que eu sempre fico com preguiça de lavar o banheiro Mas é necessário E se eu fizer isso logo eu já mato a coisa que eu acho mais chata, né? Então vamos lá Antes de lavar o banheiro Eu já peguei aqui meu caderninho Eu vou sentar pra organizar a semana Escrever as coisas que eu quero fazer essa semana Pra já deixar organizado Eu consigo me situar melhor quando tá tudo aqui escrito Então já vou sentar aqui um pouquinho no sofá pra fazer isso Antes de lavar o banheiro, né? Organizar a semana Gente, há algum tempo se passou E eu já fiz as minhas anotações Já estendi a roupa no pará Já almocei Já tá na parte da tarde Passou das duas horas já Acho que já são três, na verdade E o que acontece é que eu Tirei as coisas aqui agora do banheiro Pra começar a lavar Eu tô começando a sentir meu corpo doer O corpo um pouco mole Tô tentando não dar vez aí pra uma virose chegar Mas eu tô com uma dorzinha no corpo Com indisposição Desde ontem, na verdade Eu tô sentindo Só que eu tô Sabe quando você vira a cara assim Diz, não, não é comigo, não é comigo E aí eu tenho que lavar esse banheiro mesmo E aspirar a casa Pelo menos aspirar Não vou passar pano nem nada Mas vou aspirar porque tá bem sujinha Mas vou respeitar meu corpo, né gente? É importante respeitar nosso corpo E eu não vou mostrar pra vocês Lavando o banheiro não Porque já tem vários vídeos Vlog aqui mostrando Lavando o banheiro Como eu faço, vocês já sabem Então vou adiantar por aqui Depois eu volto pra falar com vocês Banheiro limpinho Finalizei aqui tudo Só falta colocar essa toalha E agora partiu Aspirar o chão Aspirar o chão É energia Locked up That's ready to scream And shout I won't make the same mistake twice I'm ready to shake up And break the ice E aí E aí E aí E aí Terminei aqui de aspirar o apartamento E semana passada eu comecei a separar umas coisas aqui de maquiagem Que eu não uso mais Vou dar pra minha mãe e pra minha irmã E o que elas não quiserem rodar pra alguma amiga Talvez eu separe mais Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês Ó, esse 31 aí foi do meu aniversário Completei 31 aninhos E eu separei, gente, essas maquiagens aqui, ó Que eu não tô usando Fica aqui com a energia parada Vamos fazer essa energia circular Então mãe, irmã, se tiverem vendo esse vídeo Isso aqui vai pra vocês E o que elas não quiserem eu dou pra alguma amiga Mas eu acho que eu ainda vou tirar alguma coisa aqui, sabe? Porque eu acabo não usando tudo E aí vence, né, gente? Não adianta ficar aqui com um monte de coisa que eu não uso Vou ver se eu consigo tirar aqui mais alguma coisa Mas já tirei tudo isso Isso aqui tem batom, tem iluminador, da Ruby Rose Tem esse duo aqui da Elf, ó Que eu trouxe de viagem Deixa eu ver se eu consigo abrir Ó, eu trouxe esse duo da Elf, que é contorno e iluminador Eu trouxe dois iguais E um eu uso e esse aqui tá fechadinho Eu não usei, vai acabar vencendo E aí tem mais algumas coisas Sombra Essa paleta de sombra maior também da Luizance Que eu não uso Quer dizer, eu uso pouco, né? Mas aí eu vou passar pra frente Tem alguns batons aqui Batom em bala também E aí eu vou passar pra elas Vou separar mais alguma coisa por aqui Esses dias eu mudei alguns móveis de lugar Aqui nesse quarto E lá no meu quarto Mexi em algumas coisas Vou mostrar agora pra vocês como ficou Aqui no quartinho que eu uso pra fazer gravações Enfim, tem o meu escritório, algumas coisas Eu coloquei a sapateira aqui Encostada na porta Ela tava lá no meu quarto Mas eu não gostei dela por lá E aqui a minha penteadeira ficou no cantinho que ela já era Aqui tem esse espelho Coloquei aquele cabide ali com os óculos E esse móvel aqui de escritório Ele ficava encostado nessa parede Eu não sei se vocês lembram Mas eu preferi colocar aqui por dois motivos O motivo número um é que quando eu gravo É melhor gravar usando uma mesinha assim E aí facilitou muito pra mim Porque aqui é de frente pra janela E é a melhor luz, tá? E aí eu consigo usar o fundo aqui da penteadeira Ficou muito melhor pra gravar E também pra colocar essa tábua de passar aqui Que tava lá no meu quarto E aí eu já não aguentava mais E coloquei ela pra cá Aí tem essa caminha de solteiro Que quando vem visitar usam aqui em casa E ali é o canto da bagunça Que eu preciso resolver E aí ficou assim, ó Caminha, bagunça O móvel do escritório Ficou aqui Ali no cantinho espelho Penteadeira, sapateira A porta E a tábua de passar Só pra vocês terem uma ideia De como é A visão E aí Aqui no meu quarto Esse criado Tava lá no quartinho E aí eu trouxe pra cá de volta Não ia dar pra ficar tudo lá E também porque meu esposo Sente muita falta Dessa mesinha de apoio E aí eu trouxe pra cá Devolvi pra ele E aí ficou assim A nossa cama Ela tava encostada aqui Voltei pra cá Tem o quadro ali em cima Ficou o criado Eu empurrei mais o guarda-roupa pra cá Porque ele ficava quase encostado na cama Aí eu dei uma vaguinha Pro criado mudo E aí a poltrona Tava lá no outro quarto E eu trouxe ela pra cá Aqui que ficava A tábua de passar Não tem nada mais E aí não fica tão feio, né? Então ficou assim Aqui é a poltrona A porta do quarto aqui Aí tem aquele rack A cama Criado E guarda-roupa Ó, dá pra ter uma ideia, gente? De como é o espaço? Eu acho bem grande esse quarto A gente tá querendo modificar algumas coisas Mas por enquanto eu gostei muito assim Aí aqui nesse cantinho Só pra vocês entenderem melhor Quem estiver chegando agora Que tava a tábua de passar Virando aqui É o meu banheiro, tá? Então aqui dentro do quarto Tem um banheiro Aí tem a janela A cortina E esse cantinho agora ficou vazio 20 pra 5 da tarde Eu vou sentar aqui no computador agora Pra liberar um vídeo pra vocês O vídeo de favoritos Quando vocês assistirem esse vlog Já vai tá no ar Então eu vou deixar aqui no card pra vocês Favoritos do mês de março Vou soltar Já tá editado Eu só vou subir aqui no YouTube Pra liberar pra vocês Música Cortei meu cabelo Não dá nem pra mostrar direito pra vocês Porque eu tô tão suada Tá tão grudada na cabeça Do suor Mas eu cortei daquele jeito que eu gosto O long bob Que a parte da frente é mais comprida E atrás tá bem curtinho Depois eu mostro direito pra vocês Quando tiver mais arrumadinho Mas só porque eu sei que vocês vão notar Tem gente que vai notar E eu cortei sim Retoquei minha raiz Graças a Deus O meu relaxamento E agora, gente Eu vou esperar subir aqui Que tá subindo o vídeo E depois vou lavar a louça E é isso E depois finalizo o vlog Mostrei grande parte do meu dia Tô até me sentindo melhor Eu falei que tava com dor no corpo Ainda tô um pouquinho mais Tipo, tô me sentindo bem melhor Quando a gente vai fazendo as coisas A gente meio que esquece, né? Então vou finalizar aqui o vídeo E falo já com vocês Música Tchau, tchau Terminei de lavar a louça E já finalizei a organização aqui da casa Por hoje E vim finalizar esse vlog Dar tchau pra vocês E dizer que eu gostaria que vocês comentassem aqui O que mais vocês gostariam de ver aqui no canal Que conteúdo Qual tema de vídeo Me contem nos comentários Eu tô sempre anotando as ideias de vocês E quero vir Cada vez mais Trazendo o que vocês querem ver por aqui Tá bom? Então deixa aqui nos comentários Não esqueça de se inscrever aqui no canal É muito importante pra mim Assim como o like Também é muito importante Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau